Como você já viu, boa parte desta crise não tem, em nenhum momento, nenhum fundo de natureza A crise não é financeira com resultado econômico, ela é uma crise ética Por isso que a economia não dá conta dela A ciência econômica, com toda a capacidade que tem, não conseguiu lidar ainda com a crise por uma razão Ela não é, de fato, uma crise de crédito, ela é uma crise de credibilidade Credibilidade nas instituições, credibilidade nas ações de competitividade Credibilidade na responsabilidade Essa crise resulta, em grande medida, da irresponsabilidade social Eu sei, primeiro, ética não é cosmética Quando a gente pensa em responsabilidade social, muitas vezes se trabalha a ideia da ética como cosmética Em latim, uma pequena ética é chamada de etiqueta Assim como você fala, uma pequena camisa é chamada de camiseta Essa se chama pequena ética de etiqueta O que é etiqueta é a nossa convivência Há pessoas que confundem responsabilidade social com mera etiqueta Isto é, vai botar uma placa, vai respeitar uma montanha, vai ajudar a pintar o muro de uma escola Cuidado Responsabilidade social é uma coisa extremamente séria Responsabilidade social é, de fato, a atitude de assumir um compromisso De uma empresa, de um setor público Em proteger, elevar o futuro e a comunidade na qual se coloca Não esgotando os recursos que nós temos Nós somos um animal tão arrogante, olha só Que nem de animal a gente aceita ser chamado Animal entre nós é ofensa, ser o animal Exceto o Edmundo, jogador de futebol O restante considera uma ofensa ser chamado de animal, já pensou? Eu, Cortella, faço uma coisa toda vez que posso em hotel Sem exceção, faço isso Coisa de filósofo Filósofo é igual o preço do trabalho e fica pensando coisas Eu faço isso em hotel sem exceção Eu estou agora hospedado aqui Não fiz dessa vez, porque já fiz isso há alguns anos Aqui Mas fiz ontem em Curitiba Onde eu estava até hoje de manhã Cidade a qual eu vou com uma certa frequência E fui hospedado num hotel que eu nunca tinha ficado Hotel muito bom, hotel novo Entrei, fui para a recepção Fiz aquilo que em português a gente chama de check-in Aí peguei minhas malas e fui para o quarto Quando eu cheguei no quarto, fiz o que você faz num quarto de hotel E eu faço Você deu um jeitão no lugar Você ajudou um pouco suas coisas, etc A hora que eu terminei, fiz o que você faz, eu faço Comecei a ler Você lê o que está em cima da mesa Folheto, preço de frigobar, essas coisas Quando eu fiz aquilo, desci e fui para a recepção de novo Com a mala Cheguei lá, rapaz, falei Onde você vai? Falei, vou embora Falei, como vai embora? Você não gostou do hotel? Falei, ótimo hotel, parabéns, viu? Muito bom Falei, então porque o senhor vai embora? Falei, porque eu não posso ficar aqui Falei, como não pode ficar aqui? O que aconteceu? Falei, está no regulamento Eu falei, o senhor está brincando Falei, está sim, pega aí o regulamento Ele pegou Eu falei, lê aí, artigo 12 Ele leu O hotel não admite a presença em suas dependências em animais de quaisquer espécies Ele falou, mas o senhor trouxe algum animal? Eu falei, não filho, eu sou um animal Ele falou, não, o senhor não é um animal Eu falei, sou eu e você também é um animal Ele olhou o regulamento e falou, ah, mas o regulamento não fala de animal que nem a gente Cuidado Há pessoas na vida, olha aqui na minha mão, por favor Há pessoas na vida que acham que tem gente e gente que nem a gente Gente que vale, gente que vale menos Mini gente, nano gente, sub gente Gente que é menos por causa da cor da pele Da escolaridade que tem Do lugar onde vive Do sotaque que usa Do dinheiro que carrega Do país que nasceu País E país E poder tem a ver com responsabilidade social A finalidade do poder é servir Servir uma comunidade, servir um grupo, servir uma sociedade Um poder que em vez de servir É um poder que se serve Esse é um poder que não serve Você diz, ué Mas aquele que não tem ética Atenção, não tem ninguém sem ética O que tem é gente Contrário a uma ética que você e eu defendemos Mas ele tem uma ética Existe a ética do PCC Existe a ética da máfia Existe a ética da penitenciária Você fala, você está brincando Não Cuidado para não confundir Antiético Com a ético A ético é aquele que você não pode dizer com ele Sobre sim ou não Porque ele não pode escolher Agora, antiético É aquele que não tem uma ética Como a que nós partilhamos Aquele que não tem uma ética da integridade Uma ética da Solidariedade Uma ética da honestidade Ele não deixa de ter ética Apenas ele tem uma ética Que é diversa da tua e da minha Quantas vezes chamam a pessoa De pessoa de cor? Já imaginou? Eu tenho um colega na PUC São Paulo O Farias Que ele é negro Não só de ascendência Como de cor de pele E aí na minha sala Tem uma mesa comprida de trabalho Um dia eu estava com uma pessoa Aqui nesse canto sozinho E o Farias estava só ele Na outra ponta Só ele Uma pessoa entrou na sala E falou assim Por favor, professor Farias O pessoal que estava comigo Filhou, aquele professor de cor lá Que é uma frase idiota Você não identifica Alguém que está sozinho Menos ainda pela cor da pele Ninguém Se me procurasse Por favor, o Cortella Ninguém diria Aquele professor branco Isso não muda nada O Farias O Farias, homem inteligente Ele veio até aqui E falou o seguinte Você me chamou de homem de cor Deixa eu explicar uma coisa Que eu acho que você não entendeu ainda Eu nasci negro Quando cresci, continuei negro Quando vou à praia, negro permaneço Se eu tomar um susto negro Eu continuarei Se eu ficar doente, negro eu estarei Se eu tomar um chute na canela Negro ela ficará E quando eu morrer, negro permanecerei Você nasceu rosado Quando cresceu, ficou branco Vai à praia, fica vermelho Se tomar um susto, fica amarelo Quando está doente, fica verde Se tomar uma pancada, fica roxo E quando morrer, vai ficar cinza Quem que é homem de cor, entre nós dois? Já pensou?